Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Uma linda salva de palmas Amigos, hoje é um dia especial Esse dia foi Deus que fez Para nós nos alegrarmos E regozijarmos nele Mas não com a alegria do homem Nem com o regozijo da carne Para nós nos alegrarmos naquilo que Deus quer fazer Que Deus vai falar ao nosso coração Que Deus quer operar E vai operar se nós cremos Porque quem crê, tudo é possível O que crê, não tem condição De ser diferente Ao contrário, quando acreditamos Naquilo que o nosso Deus fala Podemos ter certeza Vamos ter a mão bendita de Deus Operando em nosso meio Quem é você? O que você sofre? Isso pouco importa Quem é o Senhor Deus? O que Ele pode fazer por você? Ele é o Todo-Poderoso É aquele que pode curar Libertar Transformar Pode levantar lá do túmulo Aquele que já foi sepultado Ele pode fazer qualquer coisa Em nome do Senhor Jesus E hoje vamos acreditar Às vezes é uma coisinha simples Uma dorzinha aqui Missionário, eu estou com essa dor Pode mandá-la embora Agora que ela já sai em nome de Jesus Você vai embora e acredita Quando você está na presença de Deus Você, você, qualquer pessoa Pode falar em nome de Jesus Que um poder maligno bate em retirada E a vitória é nossa Para a glória de Deus Vamos ver uma maravilha Que aconteceu lá em Recife Quando eu lá estive Dois dias, oito reuniões Que vão ficar para sempre marcadas Naquela cidade Roda, por favor, esse VT Eu tinha atrito, atroze E um papagalho no joelho E o médico queria operar Como é que você estava andando? Eu estava andando assim Já estava andando com a bengala Cadê a bengala? A bengala eu deixei em casa Já veio com fé? Veio com fé Agora anda normal, Helena Oh glória a Deus Essa está curada Ei Jesus, o senhor é lindo, hein? E vamos aplaudir a Jesus, pessoal Também há quanto tempo Ela estava andando defeituosa Por causa do bico de papagaio no joelho Nunca ouvi falar isso Sempre faz bico de papagaio aqui, né? Mas está em qualquer lugar Que tem junto aí Mas glória a Deus Que vai dar lá no inferno agora Na vida dela não vai dar mais Porque o Jesus além de curar Ele fecha a porta A porta que Jesus fecha Quem abre, pessoal? Ninguém abre Olha, preste atenção Você já foi curado De um sofrimento? Missionário, eu fui Era uma doença terrível Mas ela está voltando Não O sintoma A tentação está voltando Sabe o que você diz? Eu não vou nem mandar você embora Não tem que mandar mais Ué, por quê? Porque a porta que Jesus fecha Ninguém abre Se você ficar assim Demônio, você vai sair de mim Você já abriu a porta para ele Você já aceitou Você desconsidera A tentação do diabo Ele é um idiota Que fica ao redor da gente Ninhê, 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 ninhê Você não dá Ninhê, ninhê, não Fica firme no que Deus fala Jesus fechou a porta Ninguém abre Acabou E a vitória é nossa Em nome do Senhor Amém? Outra benção aí Roda por favor Há cinco anos Eu sofri um acidente de moto E machuquei essa perna E meu joelho Criou um nó Que deu uma extensão Aqui no tendão E eu não dobrava Essa perna Essa perna não dobrava Não dobrava Agora foi curada Então anda normal agora Pronto, glória a Deus Está curada E a gente aplaude Jesus também Né, pessoal? Irmãos Quando a gente prega A palavra de Deus Nós estamos falando a verdade Eu vou pedir para eles Pegarem o testemunho Daquela mulher Que na hora que eu fui orar Três anos atrás No Recife Deu uma dor de barriga Teve que ir para o banheiro Negócio sério Pessoal riu tudo lá Mas é verdade Aquilo é uma ação do demônio É como você deixa o celular Na hora que eu estou pregando Vai lá põe no modo avião agora Põe ele silencioso Ou de liga Para você não deixar barulho É como ver o marido e a mulher Às vezes tem dois anos Que eles não fazem um carinho do outro Na hora da regra Amor eu te amo muito Eu também Para com esse negócio Tem hora para tudo Agora para ouvir a palavra de Deus Amém? Conseguiu? Olha que caso sério Olha que caso sério Na hora que Deus ia curar Ela ficou só três anos de bengala Que poderia ter sido curada Roda por favor Essa bengala você Carregou? Eu só andava com ela Quanto tempo já? Já faz Desde que o senhor Vim da outra vez Quando é que eu vim da outra vez? Já faz uns três anos Três anos? Aí eu não pude receber a benção Porque na hora da benção Missionário Me deu uma dor de barriga tão grande Foi o demônio Foi o demônio isso aqui Foi pessoal? Isso é coisa séria Mas hoje Hoje Deus lhe trouxe Como é que você estava andando Dalila? Mostra como é que era Que você estava andando Sem ela não andava? Não Então com dor de barriga Ou sem dor de barriga? Põe aqui Anda Dalila de Jesus Glória a Deus Chegou o dia dela E nós aplaudimos a Jesus Não é pessoal? Ô irmão Isso é a plena verdade O inimigo quer lhe derrotar Mas antes dele derrotar Ore amarrando ele Que ele não vai derrotar coisa nenhuma Não deixe esperar acontecer não Já amarra em nome de Jesus agora E fique firme que a vitória é sua Leandro Marques Cadê esse homem de Deus aqui? Obreiros Tira esse púlpita aqui pra mim Que nome de Jesus Que eu quero que o Leandro Bem solto aqui Missionário Presta atenção pessoal Olha só Vocês sabem o que é isso aqui Quando a gente faz isso A gente bate Firma E aí envia um som Leandro Diga pra mim Além de tudo que Deus já te usou Pra fazer Nesse mundo todo Quais são os seus projetos agora? Então A gente tem projetos Pra trabalhar Cada vez Na idade menor Eu comecei trabalhando com usuários Na Cracolândia Nos presídios Mas agora Deus está abrindo os horizontes Pra trabalhar com adolescente Com jovens E agora eu quero começar Com as crianças Isso Trabalhar com crianças E os projetos de Deus Pra você Quais são? Ai eu não sei Eu não sei Mas eu estou Peguei ele pelo pé agora Mas eu tenho que ser obediente Nós tivemos uma boa conversa Aqui hoje Foi, foi, foi Vamos ficar nessa palavra E o que você vai cantar? Eu vou cantar o rap do Zé O senhor conhece a história do Zé? Bom Lá no Recife A mulher é assim O dia que eu vim na igreja Do Zé Soares Não, não É outro Zé Tem algum Zé aí? Tem algum Zé em casa aí? Tem vários, tem vários Mas nem esse Zé não É aquele Zé O filho do Jacó Aquele menino Que veio lá de Canaã Foi pro Egito Virou escravo Virou prisioneiro Mas Deus honrou o Zé E a história do Zé Pode ser a tua história também Então vamos fazer o seguinte José era um menino Vamos aplaudir a Jesus Por favor Essa é a história do Zé Menino que ninguém dá manada Mas Deus Que o povo da vida Dá certo José era um menino Que sabia demais Que sonhava demais Que pensava demais Escolhido pra cumprir Uma grande missão Preservar a família Defender a nação Isso fez nascer A inveja de seus irmãos Que disseram pra ele Baixa a bola vacilão Como pode um menino Com nome de Zé Ser alguém na vida Não viaja mais não Vai com calma Zé Vai com calma Zé Tá pensando o que é quem Você não é ninguém Vai com calma Zé Vai com calma Zé Vai a lugar nenhum Você só é mais um Vai com calma Zé Vai com calma Zé Tá pensando o que é quem Você não é ninguém Vai com calma Zé Vai com calma Zé Um dia seus irmãos O jogaram no poço E José que era moço Sofreu demais Mas tiraram ele de lá Alguém foi mais sagaz Pra arrumar uns trocados Venderam o rapaz José foi pro Egito Pra ralar Como escravo Na casa de Potifar Mas onde ele chegava Tudo prosperava E o ciúme em volta dele Só aumentava Vai com calma Zé Vai com calma Zé Tá pensando o que é quem Você não é ninguém Vai com calma Zé Vai com calma Zé Não vai a lugar nenhum Você só é mais um Vai com calma Zé Vai com calma Zé Tá pensando o que é quem Você não é ninguém Vai com calma Zé Vai com calma Zé Por causa da patroa Do seu patrão José foi parar lá na prisão A boca mentirosa Tipo uma mulher Levou pro calabouço Coitado do Zé José não entendeu Mas aceitou Pois tudo era plano Do Senhor A minha hora Eu sei que vai chegar No tempo certo Deus vai me honrar Aguenta a fim de Zé Aguenta a fim de Zé Isso é pro seu bem Tua vitória já vem Aguenta a fim de Zé Aguenta a fim de Zé Deus está no comando Ele está trabalhando Aguenta a fim de Zé Aguenta a fim de Zé Isso é pro seu bem Tua vitória já vem Aguenta a fim de Zé Aguenta a fim de Zé Um dia Faraó Teve um som esquisito E mandou chamar Todos os crânios do Egito Porém ninguém matou A charada Mas o servo do rei Conheci um camarada Na prisão Eu tive uma visão Ele interpretou E acertou Faraó falou pro cara Traga um uêle pra mim Alguém foi lá na cadeia E falou pro Zé Vem correndo Zé Vem correndo Zé Que o rei quer te ver Quer falar com você Vem correndo Zé Vem correndo Zé Sua hora chegou Se prepare pro show Vem correndo Zé Vem correndo Zé Que o rei quer te ver Quer falar com você Vem correndo Zé Vem correndo Zé E todos já conhecem O restante da história Um homem que foi Da lama à glória Sete espigas Sete vacas Gordas e magras Sete anos de tudo Sete anos de nada Escolha alguém esperto Que saiba aguardar A comida Que nos primeiros anos Vai sobrar E nos anos de fome Ninguém vai perecer Faraó Olhou pro Zé e disse Eu escolho você E é nesse espírito de perdão que eu quero que você vá comigo Cante mais uma vez Eu vou andar por fé, eu vou andar por fé Vamos lá Vou andar por fé, eu vou andar por fé Na força do senhor, sou mais que vencedor Eu vou andar por fé, eu vou andar por fé Andar como José e não como Mané Eu vou andar por fé, eu vou andar por fé Na força do senhor, sou mais que vencedor Você que anda por pé Que nem José Que está de ser mané Que nem José Anda por pé Anda por pé Anda por pé Glória a Deus Aleluia Obrigado, obrigado Jesus, obrigado pela inspiração Que sempre alega o nosso coração Nós vamos abrir a Bíblia agora Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5 Eu estou falando aqui de coisas Que o diabo faz Para poder destruir a pessoa E tudo é obra do demônio Você viu aquela senhora Que há três anos Continuou com a bangala Porque na hora Veio aquela dor de barriga Coisa séria Coitado Teve que correr para o banheiro Mas perdeu a oração E às vezes, meu irmão É um cochilozinho que você dá É falta de estar ligado Naquilo que Deus está fazendo Você perde a benção Perde a hora da sua visitação Como agora O Senhor Deus vai nos visitar Nós começamos a fazer essa série Que tem o título É a fonte dos males Falando de quando Satanás Saiu da presença de Deus E feriu a Jó De uma chaga maligna Mas antes de ferir a Jó Ele fez os sabios Virem, tá? Sobre o rebanho dele Os pastores mataram todos Depois houve o caso de O fogo que caiu do céu E matou pastores e rebanho Depois houve outro caso É grave Que os caldeus vieram E atacaram os gados dele Acabou tudo que Jó tinha Mataram os pastores e o gado E depois Vem um vento Léstico misturado Com o suco e o rote O arcado Roubou tudo E aí mataram os filhos de Jó O Jó contendeu por fé Esse é o segredo E Deus quando virou O cativeiro dele Devolveu o dobro De tudo que ele tinha perdido Agora aqui em Marcos Nós vamos ver Que quando o demônio Está atuando numa pessoa A pessoa passa a ficar Como uma besta fera Um animal irracional Quando ele possui a pessoa E quando uma pessoa É possuída por um espírito imundo Só tem uma solução É encontrar alguém Que é de Deus Que aperta o bicho Até que ele pula para fora A palavra bíblica É expelir Assim como a gente faz Com o gado Então um berne A gente vai Aperta, aperta Aquilo sai para fora A gente põe um rebédio ali E ele fica bom Aqui no caso Aqui de Marcos Capítulo 5 Nós temos no versículo 2 Em diante O seguinte assim E saindo ele Jesus Do barco Lhe saiu logo Ao seu encontro Dos sepulcros Um homem Com o espírito imundo Como é que uma pessoa Tem coragem De morar em sepulcros O lugar é hostil É cheio de coisas De doenças De opção de coisas Não tem nada agradável Mas tem pessoa Que se reclusa Dessa maneira Como esse pessoal Que está na Craculândia Como essas mulheres Que ficam na rua Despidas quase completamente Com a bolsinha Vendendo o corpo E nem se envergonham Com uma pessoa Que faz uma focatrua E depois Com a cara mais levada Diz que não fez Isso é demônio Que está agindo Que começa tentando Um índio americano Falou uma vez É uma verdade Diz que a consciência Do homem É como um triângulo Primeira vez Que ele erra Ela mexe um pouquinho As arestas As bordas aqui Machucam Mas com o tempo Nem sente mais nada Quer dizer O demônio entrou E fez da pessoa Uma pessoa escrava dele A Bíblia diz Citando o caso Da mulher prostituta A mulher prostituta Acaba de comer Limpa a boca E diz Eu não cometi maldade alguma Quando a pessoa Já está possuída Pelo espírito Do erro Da prostituição Não vê erro De jeito algum Esse homem Coitado Foi morar lá No sepulcro E tem tanto lugar melhor Para morar Do que no sepulcro E que mais Quais os sintomas dele E diz o seguinte O qual tinha se morado No sepulcro E nem ainda com cadeias O podia alguém Prender Não tinha jeito Prendia Por quê? Porque tendo sido Muitas vezes Preso com grilhões E cadeias As cadeias Foram por ele Feitas em pedaços E os grilhões Em migalhas E ninguém O podia amansar A pessoa é dona de si E diz que quer fazer Daquele jeito Que com ela Ninguém pode É a pessoa Que se dá o crime E sabe que qualquer hora Vai tombar morto Ou vai passar Trinta, quarenta anos Da sua mocidade É recluso no xadrez Onde tem lá Quarenta, cinquenta Cidadãos lá Tudo numa gaiolinha Tão pequenininha Que não caberia Com dignidade Duas pessoas É feito para uma E está lá Mas a pessoa Continua oprimida Quando termina a pena Vem Ao invés de regenerar Volta de novo Ah, não tem problema Lá tem meus amigos Que amigos que tem Quer dizer Se, 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 se furta Da vida Com uma pessoa Que renuncia A, a, a vida Acabando com a sua Com, 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 com Ele próprio Ou com ela própria Por quê? Porque essa pessoa Está possuída Por uma força maligna Esse aqui Era violentíssimo Quebrava tudo Ninguém podia amansar E andava sempre De dia e de noite Não tem parada Clamando pelos montes E pelos sepulcros E ferindo-se com pedras Quer dizer É exatamente O que a pessoa É o retrato Do possuído Anda sempre De dia e de noite Qualquer Clamando pelos montes E pelos sepulcros Não adianta nada Clamar pelos montes Nem pelos sepulcros E ferindo-se com pedra E com outras coisas Aí o que que aconteceu? Jesus Ninguém mandou A não ser o pai Jesus foi Até essa pessoa Ele estava preparado Sentiu de Deus Que deveria ir E tudo foi dirigido Pelo Espírito de Deus O que precisa hoje É a gente estar sempre Na presença do Senhor Para a gente sentir Aquela direção de Deus O que que Ele quer Que nós façamos Onde quer que nós atuemos O que que nós devemos Decidir na nossa vida Jesus na presença do Pai Ele sempre faz Como o Pai me ensinou Chegou até lá Esse homem Veio correndo Até Jesus Mesmo sendo louco As pessoas Têm assim De vez em quando Uma aberturazinha De juízo Ele viu Jesus Veio correndo Mas já chegou Manifestado Gritando Que tem Adorando a Jesus Peça atenção aqui E clamando É E quando Jesus Correu e adorou-o Ainda Quer dizer Conseguiu ver Mas em seguida E clamando Com grande voz Diz-se Que tenho eu contigo Jesus Filho do Deus Altíssimo Conjuro-te por Deus Que não me atormentes Porque Ele dizia Sai deste homem Espírito e mundo Então Jesus já estava Dizendo isso Desde quando chegou Você vai sair do homem Isso é uma batalha No momento em que nós Iniciamos a batalha Da recuperação Da nossa vida Ou da vida De alguém Nós temos que começar A dizer o que nós Sentimos de Deus E continuar dizendo Em oração Em determinação A gente tem como foco A libertação Daquela pessoa Vamos dizer que você tem Uns gostos estranhos E você viu Que isso não é de Deus Mas você não tem força Mas começa a dizer Ou que algum parente Seu algum amigo Mas você sentiu Que deve interceder por ele Assumir a coisa Você começa a dizer A determinar Senhor Deus Só vai me dirigir Porque essa pessoa Vai ser livre E perguntou Qual é o teu nome E ele respondeu Dizendo Legião E meu nome Porque somos muito E rogava-lhe muito Que não os enviasse Para fora daquela província E andava ali Pastando um monte Uma grande manada de pocos E todos aqueles demônios Lhe rogaram Dizendo Manda-nos para aquelas manadas Para aqueles pocos Para que entremos nele E Jesus logo permitiu Aí nós vamos parar por aqui Porque não interessa O restante Para a nossa palavra Que agora Jesus permitiu Saiu completamente Do homem O homem é O alvo de Deus Os pocos Receberam o demônio Se suicidaram no mar Morreram todos O prejuízo foi grande Mas uma vida Vale mais Do que dois mil pocos Do que cinquenta mil pocos Do que um milhão de porcos Do que qualquer outra benção Se você for usado por Deus Para recuperar uma pessoa Ora Sinta de Deus Você pode ter certeza Aquela vida Lhe deu uma herança Que nunca vai terminar Por toda a eternidade É a grande lição daqui Deus quer A nossa libertação Se a pessoa Continua Servindo o demônio Poderá Chegar a hora Que ela não vai ter Mais controle De si mesma E aí Vai ficar Como esse homem Mas se você Desviou para qualquer caminho Volte correndo Reconheça Porque você Tem o testemunho De Deus Dentro de você Se é desvio Que aquilo ali Não é bom E volta Não importa Quem esteja falando Que todo mundo fale Que aquilo ali é permitido Volte E diga a Deus Hoje eu paro Em nome de Jesus Deixa eu orar com você Pai Obrigado Pela palavra Profética Porque essa pessoa Estava orando Há muito tempo Perguntando Isso é correto? Isso eu falo No coração dela agora Pois Deus Agora eu quebro Todo poder Maligno Nessa vida E eu liberto Essa pessoa E Deus De todo costume De toda antiguidade Em o nome De Jesus Cristo E você diz Obrigado Jesus E amém Eu vou fazer uma oração Agora em favor De todo mundo Que tem qualquer Problema de saúde Missionário Eu estou com dor No corpo Eu estou com dor Aquela dor no dedo Que o Senhor falou Nisso oculto Era minha E já foi embora Missionário Já apareceu Glória a Deus Mas eu tenho outro problema Ou eu estou com um problema mental Eu não estou do meu controle Missionário A pressão está muito grande E eu estou desmoronando Pois nós vamos desmoronar Essa pressão agora Vamos abrir essa válvula Para o gás escapar E você ser liberto Quem está aqui Que tem um problema de saúde No corpo ou na alma E quer que eu ore Fique de pé em nome de Jesus Que eu vou orar por você agora Deus já falou com você Você sabe qual é o problema E se você tomou posse agora É como Jesus disse Para aquela mulher A senhora está livre E ela então estava assim ainda Jesus pôs a mão E ela foi se endireitando Agora chegou a hora De você se endireitar Curve a cabeça E feche os olhos Pai Eu entro em tua presença Em o nome de Jesus Para unir a minha fé Com a fé dessa pessoa E libertá-la E eu vou fazer isso agora Em nome de Cristo E eu tenho certeza Que esta vida Que esta vida será liberta Para a tua glória Ah meu Deus Essa pessoa que está Com as dores na perna Parece que a perna Está entortando as duas Pois em nome de Jesus Eu digo Desentorte agora E fiquem curadas Todas essas pernas Em nome de Jesus Agora Pai opera Senhor A pressão na alma É muito grande Abra essa porta Agora Jesus Para essa pressão Sair Sai toda a pressão Agora A vontade A vontade De vingança Está saindo agora E do suicídio Também Agora Jesus Vai fechar a porta Nunca mais Ela vai entrar Pai Faça isso Em nome de Jesus Está fechada Essa porta Em nome do Senhor Agora Receba a bênção Do alto Da cabeça Até a planta Dos pés Obrigado Jesus E amém Olha para mim Não senta não Que Deus está operando Missionário Só sabe Que eu estava sentindo Que a minha perna Estava entortando Agora ela está livre Essa pessoa estava aqui Que sentiu isso Se estava Levanta a mão Porque eu orei Segundo a revelação De Deus É claro Que nós estamos ao vivo Para todo o país Não tenha vergonha não Eu estava sentindo Que a minha perna Estava se entortando Agora Senti Que ela está normal Quem é essa pessoa Em nome de Jesus O que foi Eu tinha Em nome de Jesus É uma perna Mais curta Do que a outra Mais curta Isso Estava afetando A minha estrutura O ombro Era mais alto Do que o outro E em nome de Jesus Hoje eu recebi Minha coisa Só sentiu agora Sim O ombro está nivelado Agora Em nome de Jesus Está nivelado Amém Só dá para vir aqui na frente Enquanto eu falo Conta Vem aqui na frente Quero fazer um teste A irmã de vermelho Lá atrás Agora Essa irmã É que essa noite Eu estava com muita dor Na minha perna E eu senti Aqueles repuxados Aí eu falei Senhor tem misericórdia Eu estava aflita Eu falei pronto Eu vou ficar aleijada Da minha perna E quando eu vou subir a escada Eu sinto muita dor No meu joelho Mas graças a Deus Agora eu senti Sentiu agora O doutor Quando vê se a perna Está mais curta Não Ele manda sentar E estender a perna Só disso sentiu Então senta aqui agora E tira o sapato E vamos ver Como é que fica aqui Eu quero ver Aí a senhora Estenda azul Vamos ver se já fez A obra né pessoal Pode ser que só começou Não é assim Não é assim que o doutor Já fez com a senhora Já Várias vezes Esse ombro Fica sempre mais alto Do que esse Não mas põe elas juntos Assim para ver Amém Agora não está mais de diferença Não Olha É Então vamos aplaudir a Jesus Glória a Deus Obrigado Jesus Amém Tem mais alguém Que recebeu uma benção especial Aqui agora Missionária A pressão foi embora Eu não vou perguntar o que não Que esse cara de pressão Foi mais sério Mas eu quero saber Quem é que sentiu Aquela pressão ir embora E a sua alma está livre agora Em nome de Jesus Sentiu minha irmã Missionário Diga Eu sou de Sorocaba Cheguei aqui ontem A tarde Numa angústia muito grande Agora de manhã Eu levantei E falei para minha filha Assim Filha Eu vou até o mercado Mas com as minhas duas pernas Doendo Que eu não podia nem Pôr o pé no chão Aí a minha filha Falou Mãe Mas a senhora Não está aguentando andar Aí eu cheguei Até a esquina Que ela mora aqui pertinho E falei Jesus Eu entro no mercado Ou eu vou para a tua casa Aí uma voz Disse para mim Assim É lá Que você vai receber A tua cura É lá Que você vai receber A tua vitória E eu fui desenganada O médico Falou Que uma certa feita Você não vai aguentar Andar mais Como é que você estava Andando antes Puxando as duas pernas Mostra para mim Aqui no corredor Que coisa séria Pessoal O nosso Deus Não deixa de estar presente Imita Como é que a senhora Veio andando para cá Ah eu estava andando assim irmão Segurando pelas paredes Pelas paredes É da rua Da rua É Agora anda normal agora A hora que chegou na esquina ali Eu falei Em nome de Jesus Eu vou para a igreja Oh glória a Deus Que bonito Obrigado 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 Só isso aí Você foi o que irmã? Foi essa pressão na alma A pressão foi embora Foi embora Graças a Deus Da alma não vou pedir para dar detalhes não Porque tem casos que É muito sério O que foi o seu? Nós chegamos Estava acabando O oculto anterior Eu e minha filha Viemos com a nossa neta Eu sou de Paraty Um abraço do pastor Da igreja de lá Nós amamos essa obra Amém Aí a palavra de Deus Fala Quando nós não estamos conseguindo Temos que pedir ajuda Para os irmãos Porque nós servimos a Deus Nós temos que pedir ajuda Para os irmãos Aí nós estamos Estamos no hotel aqui Que a minha neta Vem receber Foi convidada A receber a Miss Baby Beleza Brasileira Ela chegou aqui Toda mole Lá no hotel Não conseguiu desfilar ontem Se apresentar E elas rolavam No chão Aquela criança linda Maravilhosa Toda bem arrumada Rolando durante o juiz Todo mundo gritando Ela é muito linda E a criança rolava Gritaram Coisa que ela nunca fez Chegou toda molinha aqui Chorando na porta da igreja Ali O pastor lá na frente chorou O inimigo manifestou Na minha filha A minha filha quase caiu Na porta da igreja E eu fiquei com uma coisa Angústia Minha neta toda mole Gritando E cadê essa menina linda? A minha netinha está lá Na salinha Na escolinha No berçário Linda Está lá no berçário Vai alguém buscar lá Que não vou dar Estimunho para Deus ainda E ela veio Ela não vai nem participar Do concurso Que são muitas miss O Brasil inteiro A senhora está com o numerozinho Dela aí? Estou A senhora mesmo vai lá Buscar a sua neta Com o numero e a senhora busca E o outro não busca não Ela vem aqui só para ser coronada Isso aí Olha que coisa séria Agora o último que eu pegar Que ela não pega mais ninguém Que não dá tempo A pressão saiu Irmão Desapareceu Então vamos aplaudir a Jesus Pessoal Podem sentar E solta a novela Da vida real Agora em nome de Jesus Eu nasci na base De uma carteira de cigarro As vezes eu estava fazendo almoço E eu falava assim Olha eu vou ali no boteco Tomar um golinho Para eu poder almoçar As vezes ele ficava até Meio revoltado Quando eu ia para a igreja Mas aí eu sempre orando Sempre pedindo a Deus Para Deus salvar ele E é onde Deus Chamou ele para a igreja Da graça Deus me libertou do bebido Mas fumar Eu ainda fumava Continuava fumando Eu ia para a igreja Quando eu chegava Ele estava com a televisão ligada Assistindo o programa Do R.R. Soares O missionário falou Que quem estava Na presença de Deus Não estava continuando fumar Que era para Que era para jogar O cigarro no chão E pisar E fazer de conta Que estava pisando Na cabeça do diabo Grata pelo que o Senhor Fez na vida de Brás Nilza que congrega Em outro ministério Sente no coração O chamado Para patrocinar A obra de Deus Para evangelizar Outras pessoas Como foi o meu marido Deus transformou A vida dele Se não fosse Pelo programa da televisão Ele não estaria na igreja O zelo do Senhor Se mostra mais uma vez Em janeiro de 2014 Eu esperando ele aqui Para a gente A noite Para a gente fazer compras E ele nada de chegar Eu tinha jantado já Daí eu senti uma dor Aqui e aqui Daí eu Não aguentei E aí caí Sabe? Como eu trabalho sozinho Lá eu Peguei o celular E liguei para o SAMU Como ele estava sempre presente Conosco ali Eu falei Deixa eu dar uma ligadinha Perguntar o que aconteceu E assim que eu liguei Uma pessoa Amiga Amigo dele Companheiro de trabalho Falou Olha O braço passou mal Essa noite E precisamos levá-lo Até o hospital E aí quando eu cheguei lá Ele já estava muito ruim Muito ruim Muito ruim Já não estava mais Falando coisa com coisa Eles fizeram o exame E constatou que era o Que era o problema dos rins Quando fez Três dias que ele estava Internado ali O médico disse para mim Assim Ele já estava na UTI Que já foi direto para a UTI O médico disse para mim Assim Você olhou bem para o seu marido E eu falei assim Olhei Ah porque amanhã Quando você chegar aqui Você não vai encontrar ele aí mais Ele estava entubado E todo medicado Oramos ali Repreendemos ali o mal E poxa Eu lembro que eu falei Até para a esposa dele Falei poxa 2% de vida Deus pode agir nesses 2% Aí Deus vai entrar Vai fazer um milagre Brás é diagnosticado Com uma nefropatia Doença renal Que atinge o órgão direito dele Além disso Com as funções comprometidas Um outro problema surge Uma hidronefrose Que é a obstrução Do canal da uretra O Espírito Santo usava Não, mas vai ficar tudo bem Deus está no controle de tudo Está reagindo Ele mexeu com os braços Até o médico ficou surpreso Porque ele pensava Que ele não ia sobreviver Ele sai da UTI E antes de voltar para casa Recebe uma ótima notícia Não tem a fé que a gente tem E eles Mandaram fazer de novo E constatou Que precisava fazer Mais hemodiáris Vendo o Brás Que eu vi Lá naquele leito Do hospital E vendo o Brás hoje Ele nasceu de novo As pessoas que 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 eu vou Evangelizar Se elas Se elas Dêem atenção Eu conto o testemunho Deus é maravilhoso E Deus me deu A bênção completa Acho que bonito Não é pessoal Eles tem um É como a Bruna Olha e diz Eles vão ter um pastor Eles tem um pastor Que é pai e pastor Ao mesmo tempo Que intercedeu É muito importante isso Em qualquer necessidade Procure o pastor Fale com ele Que Deus o abençoar E ali está a moça Quer dizer que ela não conseguiu Desfilar ontem É Rolava no chão Sapateava Rolava para lá e para cá Gritava demais Que concurso foi esse? É o concurso Miss Beleza Brasileira Que está tendo aqui Ela vai ser coroada direto Que está tendo aqui em São Paulo Nós estamos de Paraty Ela foi convidada Para ser coroada diretamente Sem concorrer Ela não desfilou lá ontem? Não desfilou Não conseguiu desfilar Então manda desfilar aqui agora Dá um passeio aqui agora Na passarela de Jesus Vem, vem Não, só Não, não é que Ela está com medo de vir aqui em cima Ah, se assustou E ela já é coroada Miss Baby em Volta Redonda E ela hoje Não conseguiu Ontem também não E hoje é o último dia do concurso Eu falei, ai Senhor Não posso aceitar essa derrota Na minha vida É tudo pela honra e glória Do Senhor Jesus Ela está aqui Pela honra e glória do Senhor Olha a bonita A belezinha aí É linda, linda Não é pessoal? Que Deus abençoe ela Palmas para Jesus Glória a Deus Irmãos Deixa eu falar com você agora Que ainda não assumiu O seu patrocínio O Brás assumiu Depois passou por todo aquele problema Isso E Deus deu a vitória completa Por quê? Porque ele assumiu a vontade de Deus Se você é chamado E não assume Você está em rebeldia Por que não assume? Pega aqui agora Preenche seus dados E menciona Quanto é com o antigo O patrocinador dá? Aquilo que Deus fala ao coração Se ele falar só assim Falar 200, 500, 75, 93, 89 É o que Deus falar em nome de Jesus Pega agora aqui Preencha Nome e endereço completo Se Deus está mandando você escrever A sua empresa Um familiar Uma causa Fala Deus Eu vou fazer essa aliança contigo É uma aliança com Deus Ele dá a semente O que semeia Se ele come a semente Acabou Mas se ele plantar Deus vai dar o pão para ele comer Vai multiplicar a sementeira E vai aumentar os frutos da justiça E você em casa Ligue para nós O telefone do Rio de Janeiro É 2141-3510 Zero prestadora 21 2141-3510 E em São Paulo Zero prestadora 11 É 3181-9022 3181-9022 Patrocinador Nós estamos esses dias Em grandes compromissos Eu não tenho boleto Anota a nossa conta aí Para o diabo Não roubar a sua bênção Você pode fazer a Transcendência Pela internet Você pode fazer a transferência E no caixa eletrônico Eu quero fazer um depósito Para a agência 3378-2 A conta é 29315-medúzia Conta 29315-medúzia Banco do Brasil A agência é 0101-5 0101-5 E a conta 62-120-x 62-120-x E o site é umgrace.com E o Facebook é E o Facebook é Missionário Soares Enquanto eles vão preenchendo Vamos à primeira pergunta Por favor Missionário Missionário É pecado eu vir para a igreja Mesmo sem o consentimento Do meu marido? Não deve haver essa desavença, essa falta de respeito e enganar mas eu tenho casos que a mulher foi e orou e Deus deu a vitória, ore a Deus primeiro e vê, agora se a senhora realmente entregar o seu coração a Jesus, não a igreja, não a religião, mas a Jesus e assumir na palavra de Deus, em pouco tempo o marido vem também, segunda pergunta missionário, é errado acreditar em Papai Noel? você perguntou, tem que falar a verdade inventar o Papai Noel, o Papai Noel para quem entende mais, depois explica para ele, não existiu nunca aí tinha lá do lado assim da Alemanha, para a parte ali da Noruega, aquela parte ali um falso Deus chamado Odin que uma vez por ano eles colocavam na árvore presente e as crianças pegavam a religião da época não conseguiu vencer, então vamos fazer o seguinte vamos falar que isso aqui é o presépio de Jesus e aí apareceu o Papai Noel a Santa Claus lá para o pessoal que fala outra língua, mas isso não está na Bíblia não, então eu não ensinei meus filhos isso não eu até quando era mais, eles eram pequenos eu não dava para ir no Natal não você vai dar, não, depois vou dar para você até melhor, para você não ser ensinado da maneira errada e dona Eliana, o que é que só dá de presente no chão do povo? Ah missionário, aqui só tem presentes que abençoam, porque tem que ser o Papai do Céu ele sim é um abençoador missionário, nós estamos mostrando o filme do mês de dezembro é adrenalina, tão abençoado quanto todos os outros que estão disponíveis aqui, da Graça Filmes e o livro missionário que ninguém pode perder todos tem que adquirir para ele e para presentear alguém bênçãos do verão que começa no dia 22 e vai até o dia 19 de março com palavras abençoadas para cada dia dona Eliana não é mamãe noel mas tem coisa boa lá, está aqui do lado bom, o site da dona Eliana é spovo.com.br www.spovo.com.br o telefone 2 do Rio São Paulo Rio 2141-5100 2141-5100 0 prestadora 21 São Paulo 0 prestadora 11 é 3181-8038 3181-8038 fight in favor, please vem cá cantar para nós agora eles vão cantar hoje vamos fazer diferente vamos colocar a letra em português está vendo lá começa assim quando o medo parece maior do que a minha fé então você vai entender o que está cantando aqui gostei isso é a arte do pastor Gabriel Rafael é o primo dele tudo bem? tudo bem? tudo bem? tudo bem? tudo bem? tudo bem? ok qual é a música que você vai cantar agora? qual é a música que você vai cantar? é uma música chamada Cast My Care it was our first top 10 single in the United States uma canção chamada Cast My Care é tome cuidado de mim então tudo bem então nós vamos agora cantar ele vai cantar e vai aparecer a letra aí em nome de Jesus tá bom? é como diz o Leandro Mack DJ solta a música aí quando o medo quando o medo fica maior do que a minha fé Amém. 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 Palmas para Jesus. Muito obrigado. Deus te abençoe. Amém. Vamos agora ficar na presença de Deus. E nós vamos agora abrir o coração. Por favor. Missionário, há 10 anos recebi a cura de Deus de um câncer. Hoje eu testemunho esse milagre em vários hospitais. Porém, fazendo alguns exames de rotina, descobri agora que surgiu um caroço no local da operação anterior. E o médico me informou que preciso fazer uma biópsia. Eu creio em Deus e sei que Ele vai me curar novamente. Missionário, peço ajuda em oração e peço que ore pela libertação dos meus filhos. Eu não sabia do seu problema, mas eu já falei isso hoje. Quem foi curado, não precisa nem de orar de novo, mas tem que se assumir. Eu não vou nem orar porque a porta está fechada. Porque quando nós pedimos, dizemos, mas voltou? Voltou, você confessou. Nós não podemos ser negativos. Caminhar com Jesus, não podemos olhar nem o vento, nem as ondas que às vezes ficam até mais empoladas. Pedro andava na água. Quando olhou, começou a nafrogar. Jesus meteu a mão, levantou o que Ele gritou. E Jesus disse assim, por que você duvidou, homem de pouca fé? Não duvide, se assuma, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Vamos ao momento Nossa TV, por favor. A nossa TV entrou no meu lar numa época muito triste. Meu esposo estava numa crise de depressão. Ele tentou contra a vida dele. Aí nós tínhamos a TV comum nessa, TV normal e tudo. E ele começou a tudo que passava na televisão, ele queria fazer, ele queria agir. E eu fiquei numa aflição muito grande. Foi quando anunciou a nossa TV. Aí eu liguei para a minha filha e pedi para ela fazer a inscrição. E através do trabalho da nossa TV, ele foi se libertando. Começamos a assistir os trabalhos comissionais. Ali ele ficava orando, pedindo a Deus para Deus perdoar ele. E graças a Deus nós vencemos através da nossa TV. A nossa TV foi a porta da salvação, não só para ele, como para a família. Meu irmão, nossa TV será a solução para os seus problemas. Pode escrever. Por que, minha senhora? Porque você vai estar em contato com 10 canais evangélicos, 24 horas por dia. Nós temos 4 pacotes. O Graça, que é o mais baratinho para quem tem menos recursos, que é R$ 41,00 um quebradinho só. Tem o Mais, tem o Prêmio e tem o da Alta Definição. Faça a pré-inscrição agora, não é compromisso ainda. Apanha aqui o seu nome e endereço e nós vamos fazer tudo agora. Vamos telefonar para você de dois ou três dias. Se você concordar, aí o pessoal telefona, manda instalar. É só vitória. Me dê três meses de nossa TV na sua casa e a coisa muda por completo. Não deixe o demônio mandar na sua vida. Se assuma em Cristo, eu vou estar. Isso é parte do nosso ministério. É uma extensão do braço que Deus nos deu e que está preservando, levantando a vida de muitas pessoas. E hoje é o seu dia. Por falar em hoje, se é o seu dia, você liga então agora para nós ou entra na internet e faça a inscrição. A internet é a coisa mais fácil. É nosatv.tv.br. Ali você faz tudo o que você precisa e é atendido online. www.nossatv.tv.br E o telefone do Rio é 32-65-50-00. 32-65-50-00. Zero prestadora 21. E em São Paulo é zero prestadora 11. É o 3181-7027. 3181-7027. Deixa eu orar para quem está em casa. Pai, primeiro eu oro para quem está em casa agora. precisando da tua ajuda, da tua bênção. Envia o teu anjo, envia o teu poder. Toca nessa pessoa que está lá no hospital, onde estiver ao mal. E eu digo que saia em nome de Jesus. Eu quero fazer isso. Tem certeza? Tenho. Após o sucesso do CD, o poder da palavra. A Graça Music traz para você o CD. Eu Tenho Graça, de Leandro Marques. Eu vou andar por pé E vou viver por pé Um álbum moderno, com rock, samba e som. CD Eu Tenho Graça, com Leandro Marques. Um lançamento Graça Music. Você ainda me ama? Guerra Interior Eu Tenho Graça, com Leandro Marques. 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 Obrigado.